E aí Raimundo? Bom dia! Bom dia! E a temperatura? Tá friozinho gostoso, até que enfim tô sentindo frio. Mas a época é profícia, né? Estamos nos aproximando do inverno, aliás, falar inverno, que festão Itabaiana, né? Tá topada, viu? Parabéns ao povo de Itabaiana, parabéns às autoridades que estão proporcionando essa festa, porque, olha, quem é que não gosta de festa? Quem não gosta de alegria? Itabaiana está bombando, né? Eu tava aqui nos estudos conversando com os colegas, o melhor lado de show pra gente em 4 horas da manhã, né não? É, com certeza. Sai direto pro Balanço Geral, né não? Sai direto. Pois é. De 4 horas, corre. E hoje tem mais, né? Tem. Tem festa. Parabéns Itabaiana, grande como a gente gosta de dizer. Olha, hoje tem bola rolando pela Serie A do Campeonato Brasileiro, jogos importantíssimos, lembrando que após essa rodada, aí as equipes vão para as atividades, porque os olhos estarão voltados para a Copa América, que para o Brasil já começa na sexta-feira enfrentando a Bolívia. Então nós teremos diversos jogos hoje e amanhã pela Serie A do Campeonato Brasileiro. Teremos hoje Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza, aliás, Botafogo e Grêmio, desculpe, Botafogo e Grêmio, Fortaleza e Cruzeiro, CSA e Flamengo, Inter e Bahia, Santos e Corinthians. Clássico sensacional. Então, o complemento amanhã, teremos Vasco e Ceará, Atlético Mineiro e São Paulo, Chapecoense e Fluminense, teremos Goiás e Atlético do Paraná, Palmeiras e Havaí, completando essa rodada que vai dar uma paradinha exatamente para a realização da Copa América. Falemos agora da Serie D do Campeonato Brasileiro, Itabana que vive um momento de festa, tradicional amanhã, a prostituição de Santo Antônio e a festa padroeira de Itabaiana, mas o time está focado para um jogo importante, domingo em Arapiraca, contra a equipe do Asa. É a segunda fase da Serie D do Campeonato Brasileiro. A partir de agora são jogos mata-mata. Quem perder está fora e quem ganhar vai continuar. Segue o fluxo, né? Segue o rumo. E quem passar dessa fase entre Itabaiana e Asa vai enfrentar o vencedor de Salgueira e Fluminense. Lembrando que para ganhar o acesso para a Serie C, serão três mata-mata. Então, teremos agora esse primeiro contra o Asa, o jogo de ida, domingo lá em Arapiraca, o jogo de volta no dia 22 em Itabaiana, contra o mesmo Asa. Se o Itabaiana passar, vai enfrentar o vencedor entre Salgueira e Fluminense. Haja coração para muita emoção. Agora o destaque é para a Serie C. Depois da derrota de 3x1 frente ao Santa Cruz, os jogadores do Confiança começaram a trabalhar ontem. E o assunto é reabilitação. Vai enfrentar a equipe do 13 no próximo domingo em Campina Grande. Vamos saber como é que está a moçada do Confiança depois da derrota. Agora, meu amigo, o assunto é vencer, vencer, vencer na Paraíba no próximo domingo. Roda aí! O tempo fechou no Sabino Ribeiro. De volta para casa, após a derrota por 3x1 contra o Santa Cruz em Recife, o assunto não podia ser outro. Pontoar os erros e pensar nos próximos acertos. A avaliação é que a gente fez um jogo equilibrado. Nós tivemos boas oportunidades no jogo, mas nós falhamos em momentos capitais da partida. Nós tomamos gols em momentos onde a gente, pela nossa estratégia montada, já começava a surtir efeito sobre o adversário. E nós tomamos o primeiro gol de bola parada, um segundo gol, onde a gente estava com um jogador a menos pela lesão do Thalisson. Então, a gente não conseguiu controlar a partida naquele momento. E aí, o Santa Cruz abriu 2x0 e dificultou muito para nós. E o terceiro gol, depois de ter feito 2x1, estava melhor na partida. Situações que aconteceram, a gente vai procurar trabalhar para que esses erros não voltem a acontecer, para que a equipe volte a buscar bons resultados. O Pino, autor do único gol da partida fora de casa, avaliou a atuação dele e da equipe. Fiz o gol lá, acabei diminuindo o placar um pouco, mas não saímos com a vitória, não valeu de nada para mim. Fiz o gol bastante, para me dar confiança no campeonato todo, mas o mais importante era sair com a vitória lá, porque a gente foi para lá para tentar ganhar o jogo. Agora é literalmente bola para frente. O próximo confronto é contra o 13 da Paraíba. O Santa Cruz, a gente tem que aprender com o resultado, com os erros que a equipe cometeu. Mas agora, trabalhar em cima do 13, a gente sabe que vai ser um jogo muito duro, muita dificuldade. O 13, apesar de ter perdido ontem, também apresentou um bom futebol. Então, a gente vai ter um adversário de qualidade pela frente. E a gente tem que ir lá para procurar buscar os resultados que a gente precisa, para fazer o último jogo do turno dentro de casa e pontuar com o maior número possível. Vai enfrentar um time perigosíssimo. Assisti Ferroviário e 13, na segunda-feira, 3x2 para o Ferroviário. Agora, o 13 deu muito trabalho. O Ferroviário é o líder do grupo, vai ser um jogo duríssimo. Agora, é do mesmo naipe, como a gente gosta de falar, é do mesmo top do Confiança. O 13 da Paraíba está vivendo um bom momento, como o Confiança também está vivendo um bom momento. Ninguém gosta de falar de derrota, mas uma equipe sobrevive com vitória, derrota. Se não der para perder nem ganhar, pelo menos um empate. Então, são consequências do futebol. E a semana cheia, como a gente gosta de dizer, o Daniel Paulista vai ter que melhorar, corrigir alguns erros cometidos no jogo contra o Santa Cruz. Outro jogo realmente muito difícil. A gente sabia que não é fácil vencer no Arrudão-Santa Cruz. Confiança se deu mal, mas pode muito bem reabilitar-se domingo no Estádio Amigão, jogando contra a equipe do 13 em Campina Grande. E no Sergipe, ontem houve uma reunião e o Reinaldo Moura, que era presidente do Conselho Deliberativo, renunciou o mandato. Ele não é mais presidente. Nos próximos dias, o Conselho vai marcar uma eleição para se conhecer o novo presidente do Conselho do Clube. A gente sabe que o Conselho é a célula mais importante de qualquer agremiação. O Sergipe tem um jovem presidente, o Hernan Sena, que está aí queimando as pestanas para resolver os problemas, que são diversos. Sergipe encerrou suas atividades após a derrota contra o Cururipe no último sábado. E existem pendências. E a diretoria, com sabedoria, com inteligência, vai tentar resolver o mais rápido possível. Agora, a gente sempre espera que o Conselho tenha bastante maturidade para tentar resolver esses problemas. Sergipe, depois que Moutinha saiu, viu, Diego? Moutinha foi o presidente que passou 30 anos no mandato. E tem uma história maravilhosa. É que ninguém consegue apagar como dirigente máximo do Sergipe. Depois que Moutinha saiu, ninguém conseguiu exercer o mandato todo no clube. O presidente assume, depois de 3, 4, 5 meses, renuncia. Então, está na hora do Sergipe começar a se reestruturar, se organizar e dar um passo à frente. Porque, lamentavelmente, o Sergipe vem pisando na bola. A diretoria assume, se empolga, faz um projeto, de repente, não é um projeto duradouro. É um projeto que não passa 6 meses. Vamos esperar que a atual diretoria executiva possa cumprir 2 anos e meio de mandato. Que ele vai cumprir o mandato do outro que renunciou, o doutor Carlson. E agora tem eleição do presidente do Conselho Deliberativo. Tomara que as coisas melhorem na equipe do Sergipe. E a seleção do Brasil, hein? A seleção do Brasil estreia sexta-feira na Copa América contra a Bolívia. Aí as pessoas perguntam, mas é importante ganhar a Copa América? Quem é que não gosta de vencer? Claro, para recuperar a autoestima da seleção, que não foi bem na Copa do Mundo, na Rússia. E o Brasil precisa, pelo menos, ganhar esse torneio, que é realizado em casa. E tem condições de chegar a conquistar o título. O Tite já definiu que o Filipe Coutinho vai ser o homem responsável no lugar do Neymar na armação das jogadas. Precisa, viu, Tite? Claro que ele está fazendo algumas experiências. Aí alguém pode perguntar, não, mas o treinador da Alemanha, o Lowe, passou uma Copa, depois não foi feliz, foi campeão na seguinte. Mas há uma diferença. O Didier, Deschamps, treco da França, também. Ele perdeu uma Copa e ganhou a próxima. Agora, as seleções da Alemanha e França, respectivamente, renovaram os seus jogadores. E o Brasil, não. O Brasil ainda está levando o Daniel Alves, não sei para quê. Fernandinho, não sei para quê. Miranda, para quê, pelo amor de Deus? Quantos e quantos bons jogadores tem no futebol brasileiro? A gente precisa renovar, dar a chance aqui, nunca teve oportunidade. Então, vamos esperar que o Brasil possa vencer essa Copa América, para dar um pouquinho de gás, de fôlego e pensar, seriamente, nas eliminatórias, pensando a Copa do Catar. Mais alguma coisa? Ou posso ir embora? Sim, amanhã tem, inclusive, partida contra a Austrália, das meninas. A seleção feminina. Estou gostando. Aliás, eu vim acompanhando os jogos amistosos e a seleção, o Vadão, deu uma entrevista muito inteligente. Olha, amistoso, o que menos interessa é o resultado. Mas nós estamos acostumados a ganhar. E a seleção do Brasil tem boas jogadoras, tem a melhor jogadora do mundo, Marta, que não está jogando, pode até recuperar-se para jogar amanhã contra a Austrália, mas fez oito amistosos, não venceu nenhum. A estreia, de repente, conseguiu uma vitória contra a Jamaica, 3 a 0, com três gols de Cristiane, um excelente atleta. Cristiane realmente marcou essa Copa do Mundo na França. E tomara que amanhã as meninas possam jogar bonito, jogando bonito, vencendo e convencendo a torcida nacional. Estamos aqui fazendo uma corrente para a frente, torcendo pela seleção das meninas, a Copa do Mundo da França. Valeu? Valeu.